Tá com pouco aí pro carregamento Meu aniversário E o caminhão não pegou Comecei um dia bem já É pra acabar Sorte que o doido Ele vai fazer uma ponte pra nós Se não tem uma morte Tá cagulizado aí Agora vai ficar com vergonha Não fica assim homem Não tem de vergonha de ser o que tu é Ele falou que vai do seu lado pra trocar marchas Segurizado A roda ficou no grau Deu caminhão pegar pra Dali Onde é que vocês vão? Lá pra Malásia Lá pra Malásia Malásia Lá pra Malásia Lá pra Malásia Lá pra Malásia Doidão do Iveque vai fazer um Um chup chup pra nós Pra nós poder vazar Auuu A cama dele é meio embaçada Cagulizado tá com a cama Tá online né Só não É os guris Bora tudo pro carregamento Aí você é doido Aí é o Juninho 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 vai levar uns par de xinga da mulher Tudo certo É Luquinha É Luquinha É Luquinha É Luquinha É Luquinha Viajei com o Juninho É Luquinha É Luquinha Ai 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 Vamos que vamos Saudade Então uns par de xinga Vão skin do deserto Vão tá ali Vão tá ali Deixa o cara da máquina Já vai pagar Já vai fairy Vão gastar Lá Dê Sua É a vontade, hein? Os guris lá no São Paulo Quem é que tá me dentro? É o Bruno? O Vinícius? O Júlio e o Fernando? Ah, os gurielos! Ah, os guris são bons, hein? Os guris são bons Olha aí os desprezinhos, hein? Os guris arados Nossa, a empresa vai fechar mesmo, ó Eu acho que eu nem pai Jum! Ah! Seu antes de entrar! Olha aí, Carlos, eu vou dar um pouco! Uh! Tem mais um pouco. É verdade, ele tem uma hora Não tinha só pra ficar aqui É assim, né? É assim. Ahhhhhhh. Graças a Deus, eu gosto. Carreguei, olha o bichão. Como é que tá calor? Meu Deus. Pessoal, não dá de ficar. Maritinho aqui não é. É bom ou não é bom? Eu já tava esperando. Carregar. E meia pra tapa. Carregar tudo certo. Carregar e dar. Carregar. 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 Habilitado que ficou lá fora. Porque não pode entrar aqui dentro. Os caras aqui são meio... Meio exigentes, meio empoderados. Carregar. Esse cara lá. Vamos ver se daqui dá de olhar. Vamos ver se daqui dá de olhar. Não dá de ver, vai. Estão lá. Mas tá carregando. O carro tá carregado. Só amarrar aí. Tchau. 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 Todo mundo carregado, eu fui o último, sempre atrasado pra tudo, é atrasado até pra limpar a máquina, a minha não pegou, enrolou, deu boa, vou carregar a idade, é aí, é A leveia, moça, esses senhores aí são bons de carga, tá aí, nossa, carga retinha, já nem vivei, tô top, só amarrar ainda ela, o carro tá carregado, o carro tá carregado o carro tá carregado, a gente não tinha, só voltava nele, a primeira vez que enviar lá do braí, vai, coloca na raiz do barco, vai voltar, vou lá pro posto almoçar, esperar o carro que nem, tudo certo, ai mas engraçadinha, cadê o, cadê o chupi chupis? o chupi chupis, tu também tem uma carinha de chupi chupis? o que que tu tá fazendo? o chupi chupis? o chupi chupis? o chupi chupis? o que que você estava escondido pra lá? ah o cara não trata na minha branqueline vem me conversar deixa de usar, deixa de usar ai ó, como é que é agora? Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, quem sabe faz ao vivo né, agonizado é show. Beleza rapaziada, temos a roxana aqui, acabou a festa, que deu o Globinho. O Globinho parou, olha lá, eu estou aqui, ai temos tudo clareando, olha a curva, ai ai ai, tem esse grande jaguarinha aí, era para estar longe, o caminhão incomodou, só derrota. De dia de aniversário mais ótimo esse meu, nossa senhora, certo eu fiz muito pecado para estar apagando tudo agora. Tua doida, me deu boa ainda, o caminhão que estava esquentando e não estava retornando a água, estava tão estressado que nem gravar não gravei. Chegar aqui no Alpina ali, abastecer, tomar um banho, então tentar ter um negócio né, já tem marter água, mas é cuidado. Tô de carona, eu tô com caroneiro hoje, o geninho, o geninho e o granato. Levar ele para Porto Alegre para buscar um caminhão, Porto Alegre não, Bento Gonçalo. Vai buscar um caminhão, aí depois arrochar para casa. Aí eu vou fazer ele passar um filmezinho de terror, a gente tem que ver. E tudo certo, vamos dale. Agora vai gravar. Meia volta toda no caminhão e não estava gravando, cara, não acredito. A água lisada, de novo. Chegando aqui no Poxagualinha aí, velho. Abastecer, tomar um banho e dale. Olha, o geninho trabalhando em frentista. O caminhão incomodou pra caralho, o radiador. Mas agora tá tudo certo. Perdemos umas duas horas na viagem. A água lisada ali, trogando. Filar os freios, vou dar uma apertadinha nas cordas. Acho que não, vou deixar assim. Tudo certo. É Diogo, né? É Diogo, não estava filmando antes. Putz, é isso aí, Rodrigo? Não pegou eu engasgando falando? É, eu dei a volta no caminhão todo. Cheguei lá e não estava gravando, pô. Ah, temos um louco. Temos um louco já, temos só pela discórdia. Bateria do GFM representando. Juninho e Granada. Qual é a turma de idade lá? 235. 235, aí ó. Ó o bocão. Gatão aí, modelo lá. Cabelei na régua. E tudo certo. Beleza, rapaziada? No prolongo da viagem aí, eu vou fazendo uns videozinhos aí, coisa rada. Não, fiz ali do radiador ali porque eu estava estressado. Ah, pelo aniversário do cara, eu quero se incomodando com um radiador e coisa rada. Aí tudo certo. Agora só dá, gente. Tchau!